Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo nosso, da nossa série de vídeos sobre o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Estamos agora no capítulo 11, tá? Antes de começar, eu queria pedir pra você, já curtir esse vídeo, se você tem interesse nesses assuntos, se você quer que a gente produza mais vídeos nessa temática, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo também com outras pessoas e não deixe de seguir o canal. Gente, vamos lá para o capítulo 11. Nova Direção para o Trabalho. Nesse capítulo, ele vai ler o texto de Isaías 58, versículo 3, versículo 6 e 7, que diz assim No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Por acaso, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas a casa os pobres desamparados? Não é que vistes o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então, esse foi o texto que ele usou para abordar esse capítulo. E o primeiro subtópico que ele trata é a questão da limitação da ética. Existe um discurso sobre a ética empresarial. Na ética empresarial, é a questão das pessoas lidarem com suborno, com roubo. E ele traz um debate sobre isso, que o foco das pessoas é observarem o lucro. Quando se observa o lucro, tem como saber se vai ter suborno ou corrupção dentro da empresa ou não. Então, eles falam foque no lucro, mantenha o lucro e você tem como analisar bem a sua empresa. A integridade, através dos estudos, através da percepção do autor e de alguns estudos de longo prazo, a integridade sempre é lucrativa. Por isso, existem tantas pessoas falando sobre integridade no trabalho, sobre ética, muitos valores de empresa, visão, missão e valores. Na ética, falar sobre honestidade, sobre clareza, porque é importante para as empresas isso. Mas ela também é lucrativa. Ela, fazendo o certo, vai trazer lucros para as empresas. Se isso traz lucro para a empresa, se isso traz resultados positivos para a empresa, o contrário disso é um problema econômico. Então, a corrupção é o maior desafio em relação à estabilidade econômica de uma nação. Por isso que você vê países como o Brasil, por exemplo, que têm grandes recursos, muitos recursos. Nós vemos nações com muito menos recursos que nós. Estão muito bem economicamente, até melhores economicamente que nós, por causa do problema da corrupção. São níveis de corrupção muito menores que os nossos. Então, países como Nova Zelândia, Inglaterra, Espanha, existe corrupção nesses países, só que são corrupções menores. Então, eles conseguem prosperar economicamente. O povo consegue prosperar. A relação entre suborno e potências econômicas, que é isso que eu falei, da transparência internacional. A transparência internacional é um órgão que analisa essa questão da quantidade econômica, da atividade econômica de um país e dos resultados dele com a corrupção, a relação disso. O Brasil está longe disso. Então, a gente luta contra a corrupção e a gente olha logo para os corruptos e esquece muito do nível do trabalho. Existem várias corrupções dentro do trabalho. Muitas pessoas querem fazer, por exemplo, querem sair do trabalho, falam com o chefe, ó, me tira do trabalho, me demite que eu devolvo a você os 40% para eu poder ganhar o seguro-desemprego. O que é isso? É um suborno, é uma manipulação, porque você vai estar roubando o dinheiro do Estado. Por quê? É uma mentira. Você não está pedindo para sair? A lei diz que se você sair, você não recebe. Caso contrário à questão do acordo. Existe um acordo, que é uma lei mais recente, onde o empregador paga 20% da multa recisória e o que está pedindo para sair em acordo com a empresa vai receber 80% do seu FGTS. Beleza, isso aí é um acordo. Agora, o que muitos fazem é me tira, me demite, faz o acordo com o chefe e eu te devolvo os 40%, ou seja, você não vai ter 11% nenhum e eu posso tirar o dinheiro do FGTS e posso ganhar os 6 meses de salário. Então, isso é um tipo de corrupção também. Você está mentindo e manipulando as leis para o seu favor. E aí, uma citação que ele traz aqui é Devemos ser honestos, compassivos e generosos, não porque essas características são recompensatórias, mas porque são corretas em e por si mesmas. Porque agir assim honra a vontade de Deus e seu plano para a vida humana. Então, estamos honrando a Deus quando estamos escolhendo o caminho certo. Mesmo que seja mais caro, mesmo que seja mais demorado, escolha sempre o caminho certo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda você, escolha sempre o caminho certo. Por quê? Porque o Senhor está vendo e nós somos chamados para a luz. E aí ele continua, no próximo subtótico, falando do texto de Colossenses 3, 23. Façamos tudo, quando fizeres, fazeis de coração, como fizestes ao Senhor. É um conjunto diferente de virtudes. E ele traz uma percepção diferente agora para a vida. Tomás de Aquino, ele analisa as virtudes cardeais de Platão, que é a justiça, coragem, temperança e prudência. E ela adiciona três mais, fé, esperança e amor. Ele traz esse contexto do cristianismo, de Deus e da sua graça, para essas ideias que Platão traz. Mas, Deus nos cria, então, para relacionamento com as pessoas, para relacionamento de trazer soluções para o mundo, trazer respostas para o mundo. E nós precisamos disso. Pergunta do fim da vida, que ele diz assim, dizem que ninguém jamais chega no fim da vida desejando ter passado mais tempo no escritório. Essa frase é bem conhecida, né? Ah, eu queria passar mais tempo no escritório. Olha, sempre, as pessoas sempre falam de, eu devia ter passado mais tempo com minha família, eu devia ter aproveitado a vida mais. Mas, pensando, né, até certos pontos isso aí faz sentido, mas pensando numa perspectiva de trabalho. Será que você achará que teria sido melhor investir mais tempo, ânimo e habilidades em ambientes e produtos que ajudariam pessoas a oferecer e receber mais em amor? Porque com o seu trabalho, você está amando o próximo também. Será que, com o seu trabalho, você poderia oferecer mais amor às pessoas? Essa é uma reflexão interessante que você precisa ter em relação ao trabalho. E aí, uma perspectiva diferente de humanidade é que o cristão, ele começa a ver o trabalho com a ideia dos direitos humanos, das pessoas, de respeitarmos a integridade humana. Então, eu não estou falando de defender uma bandeira de um partido político, eu estou falando de respeitar e defender a imagem e semelhança de Deus. E trabalhar para que a integridade humana seja sempre valorizada nos seus trabalhos, na sua essência. Aristóteles afirma que algumas pessoas nascem para ser escravas e o cristianismo é contrário a esse pensamento. Calvino nos chama a observarmos a imagem e semelhança de Deus nas pessoas. Todos os seres humanos, cristãos ou não cristãos, são imagens semelhantes e semelhança de Deus. Eles foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, por causa disso, existe valor no ser humano. A Catherine, que é a coautora desse livro, lembrou que ela estava na igreja falando com o pastor e fez Pastor, eu tenho um contato sobre tal pessoa e sobre tal, para a gente conseguir isso ou aquilo. E o pastor parou ela e fez, não, não são contatos, são pessoas. Porque quando você usa o termo contato, é pelo que a pessoa é útil para você, pelo que ela pode fazer. E quando você trata já como pessoas, você traz dignidade. Então, todos têm essencialmente a mesma importância diante de Deus. O cristão tem de manter um compromisso total e absoluto com o entendimento de direitos humanos baseado na imagem de Deus. São pessoas, não são objetos. Nós não usamos pessoas, nós usamos coisas. Esse entendimento vai nos trazer abrangência do que é o trabalho. Já no próximo tópico, a gente vê uma fonte diferente de orientação. A sabedoria e tomada de decisão. Como nós podemos adquirir a sabedoria ou de onde ela vem? De onde vem? Primeiro, de conhecer a Deus. Deus se revelar até nós. Ele, através da sua graça, se revelar até nós na sua palavra, no mundo. Quando a gente conhece a Deus e quando a gente nos conhece também. O Evangelho nos impede de superestimar ou subestimar as nossas habilidades. Porque ele revela tanto o nosso pecado quanto o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Então, a gente não vai se exaltar ou a gente vai achar menos de nós. A gente não vai se desvalorizar. Nós vamos sempre, sempre entender quem somos e nós somos tudo o que somos por causa de Cristo. Vai trazer, através da experiência, nós adquirimos sabedoria. E eu tenho observado isso fortemente no contexto de empresarial. Quando eu comecei a tocar sozinho em uma empresa, em uma escola, eu tinha uma mentalidade sobre funcionários, sobre como lidar com clientes, com venda, com tudo. Hoje, a minha mentalidade já é totalmente diferente. Então, se eu fosse começar hoje, aquilo que eu comecei há um tempo atrás, a minha cabeça seria totalmente diferente e talvez eu conseguiria produzir muito mais. Só que essa sabedoria, essa tomada de decisão, sempre vem da experiência. A gente não tem como negar. Então, os nossos erros, os erros dos outros, aprendendo, e nossos próprios erros, vai nos deixar com a casca grossa, digamos assim. Então, nunca rejeite uma lição que você está aprendendo, um momento difícil. Esses momentos difíceis sempre vêm com aprendizado. Então, Deus vem nos ensinando, vem nos corrigindo, vem nos ajudando nesses momentos difíceis. E, segundo a palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, nós temos que ser gratos. O Novo Testamento registra o Espírito de Sabedoria, em Efésios 1, 7, fala sobre isso. Espírito de Sabedoria, em 1, 19, fala de poder. Então, através de ter sabedoria, entender cada circunstância da vida e aproveitá-la. Como o Espírito Santo também nos torna sábios. Ele nos torna sábios através de Cristo. Ele vai glorificar o Senhor. Ele vai glorificar Cristo através das nossas vidas. E aí, o próximo tópico é um público diferente. Ele vai pegar o texto de Efésios 6, o princípio de Paulo, que está em Efésios 6, 5 a 9, que diz assim. Vós, escravos, obedecei a vós, senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como o vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. Paulo está dando direções para os empregados e direções para os empregadores. Vamos começar para os empregados. Se você é empregado, você precisa entender isso, que existe uma mudança de público. Você não trabalha para o seu chefe, você não trabalha para você, você trabalha para o Senhor. E sua excelência para o Senhor deve ser diferenciada. Então, tudo que você faz com excelência não deve ser para que homens vejam e aplaudam você, mas para que Deus seja glorificado através do seu trabalho. E isso traz uma nova razão, um novo sentido ao seu trabalho. Você faz porque é para a glória de Deus, você faz porque Ele vai ser glorificado com o seu trabalho. Então, a gente quando começa a ter muitas pessoas com esse entendimento, muitos cristãos trabalhando com excelência, trabalhando sem reclamar, trabalhando para a glória de Deus, o trabalho dessas pessoas vão se tornar excelentes. E as pessoas vão começar a perguntar por que você trabalha com tanta excelência, mesmo quando não tem ninguém vendo, quando a gente poderia relaxar um pouquinho mais, você está lá dando gás, dando o seu melhor, fazendo com excelência, não deixando trabalho para fazer retrabalho, para gastar mais tempo. E você faz tudo tão bem, por quê? Ele fez porque eu não trabalho nem pelo salário e nem para o meu patrão, eu trabalho para Deus. E esse entendimento de trabalhar para Deus, as pessoas vão glorificar a Deus. Segundo Coríntios fala que eles glorificarão a Deus por causa do testemunho do Evangelho, através das vossas ações. É muito forte isso, as pessoas vão glorificar a Deus pela maneira que você está vivendo. É esse o nosso objetivo. Então você que é empregado, coloque isso no seu coração. Temor ao Senhor, temendo ao Senhor todo o tempo. Vê a tarefa como um privilégio e não um peso, sempre trazendo soluções, sempre trazendo respostas, sendo sempre proativo. Uma das minhas experiências que eu tenho quando eu faço entrevistas com as pessoas, e eles sempre dizem, não, eu sou proativo, eu penso no trabalho, eu não preciso ser mandado para fazer, e eu sou assim, na entrevista todo mundo é perfeito. É você contrata e no primeiro mês você já tem a resposta de quem é aquela pessoa. O que vai falar das suas ações não é aquilo que você prega, é o resultado que você traz para a empresa. É o resultado que você traz para a instituição que você está inserido. Então que não seja o seu discurso um discurso de cristão, mas que sejam os seus resultados resultados de cristãos. Então não seja discurso de cristão e sem resultado. Resultados excelentes? Glória a Deus por isso. Então Deus é glorificado quando nós trazemos grandes resultados para as nossas empresas. E agora os empregadores, você que tem a sua empresa, você que está em um nível de liderança, lembre-se que você é escravo de Cristo, você está dependente dele, você não é o tal, você não é o cabeça. O cabeça é Cristo, e se a empresa é sua, comece a perceber isso. A empresa não é minha, a empresa é do Senhor, a empresa é para a glória de Deus. Essa empresa é dele, e eu vou servi-lo com essa empresa. Então deve tratar todos da mesma forma. Nós precisamos trazer implicações práticas, nós precisamos deixar de ameaças, agir com menosprezo ou arrogância, tratar as pessoas com educação. E gente, eu não estou falando isso de ser o bonzinho. O chefe, o líder, ele precisa cobrar, e precisa ser exigente, e precisa trazer excelência para seu trabalho, muito disso. Só que sem destratar a pessoa, sem gritar, falando com respeito com a educação. E no nível empresarial, a pessoa que não respondeu, ele não está entendendo qual é a sua função, então ele não está cumprindo o que foi combinado no contrato dele. Ele está descumprindo o seu contrato, e infelizmente isso acontece. Só que irão vir pessoas que vão cumprir o seu contrato, que vão trabalhar, que vão ser excelentes, e a gente vai continuar. Não é que por causa disso a gente vai desrespeitar as pessoas e passar por cima delas. E aí ele vai continuar com a orientação de uma nova bússola, o comportamento do cristão. Como deve ser o comportamento do cristão? Ele não é cruel, ele tem simpatia e disposição em servir os clientes, ir caminhar outra milha, sempre tentar reconciliar, reconciliar empregados, reconciliar a instituição, tudo que ele puder fazer para isso. Tem a história aqui de uma moça que tinha ido para a igreja do Timothy Keller, e ele perguntou como é que ela chegou lá, como é que ela parou lá. Ela disse, eu vim por indicação do meu gerente. Mas por quê? O que foi que houve? Ela disse, eu tinha errado numa situação da empresa, e normalmente quando a gente erra nessa situação da empresa, o gerente vai entregar para os diretores e dizer, ah, foi ela que errou e não sei o quê, não sei o quê. Só que esse gerente foi diferente. Esse gerente assumiu total culpa do erro. E disse, não, é a minha responsabilidade. E ela ficou impressionada por que ele fez isso. E ele não queria dizer, e ele ficou meio relutante, mas ela insistiu, ele disse, porque Jesus tomou o meu lugar. Ele pagou o preço que era meu, e eu devo fazer o mesmo. E daí ela começou a se interessar pelo evangelho, ela começou a querer buscar mais o Senhor, e acabou, foi parar, indo conhecer a igreja. Então, não necessariamente foi uma atitude evangelística dele, mas o testemunho dele falou mais alto do que isso. Isso não o exime, não tira a responsabilidade desse gerente de pregar o evangelho, de proclamar o evangelho, com certeza não. Mas o trabalho dele trouxe essa excelência e glorificou o Senhor. O trabalho, o novo comportamento do cristão, ele tem generosidade, ele se mantém calmo e equilibrado diante de dificuldades ou fracassos. O Senhor está no controle, o Senhor é soberano, o Senhor é o dono dessa empresa, o Senhor é o dono dessa situação, como é que eu vou ouvir o Senhor, como é que nós vamos resolver essa situação. E é tão difícil isso, porque isso traz uma confiança em Deus. A gente traz um serviço de confiança ao Senhor, uma posição de confiança no Senhor, que é além de nós mesmos. É somente a graça que nos capacita isso. Então, os tesouros do coração e a criação de ídolos, Jesus é justamente como nós olhamos para o trabalho e quais são os tesouros que estão guardados lá, o que é que eu estou guardando no meu coração, o que é que pode gerar, onde é que está o meu tesouro, está em Cristo ou está nesse trabalho, ou está no reconhecimento dentro das pessoas. Jesus é o nosso modelo de excelência, Jesus é o nosso modelo de servidão. Você só é realmente rico se Jesus for o seu tesouro, pois Ele é a única riqueza que jamais se desvaloriza. E você só é verdadeiramente bem-sucedido se Ele for o seu salvador, pois o status que temos com Cristo é o único que jamais é rebaixado. Então, essa é uma visão integrada e não dualista do trabalho. É uma visão que está além de nós, que está além do que nós podemos fazer. Então, para isso é necessário, como consequência disso, na verdade, é necessário uma ética cristã na nossa profissão. Então, o modo que eu trabalho é feito na sua profissão. Como é? Você começa a analisar como é feito o trabalho. É de uma forma ética? É para glorificar ao Senhor? Fala das verdades da criação do mandato cultural? E, com isso, ele traz críticas para os cristãos do capitalismo atual, que, sem perceber, muitas vezes pode se passar por cima daquela ideia de que pessoas são valorizadas e pessoas têm valores intrínsecos. Então, existe um distanciamento da comunidade local por causa do alcance global das empresas. Às vezes, as empresas tendem a não atender as necessidades locais. os riscos de empréstimos financeiros. As pessoas olham só para um tipo de pessoa, esquecem das outras, não dando oportunidades para muitos. A tendência de administradores buscarem lucrar em cima das pessoas, ou seja, somente sugar, sem trazer dignidade, sem trazer valor para os seus trabalhos, seus funcionários. Às vezes, é abrir mão de um certo lucro. Às vezes, é abrir mão de uma margem de lucro para que as pessoas se sintam valorizadas e honrando ao Senhor no seu trabalho. A família, ele continua falando que ela deixou de ser esse lugar, esse refúgio de um mundo cruel. As pessoas colocaram todas as suas esperanças no trabalho. Colocaram o seu coração, a sua esperança somente no trabalho. Os cristãos, ele fala aqui, que devem analisar de modo persistente e profundo a configuração do trabalho em sua esfera de ação. E se, em termos bíblicos, ela está o mais possível de acordo com o bem-estar humano e a justiça. Então, você precisa servir no seu trabalho, servir ao trabalho, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de excelência, sem dualismo, uma perspectiva abrangente do que é o trabalho e onde você está inserido com ele. Então, esse foi o capítulo 11. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam, cada vez mais, colocar em prática isso que nós estamos estudando aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir. se você chegou até aqui, curta e compartilhe com as pessoas que têm interesse nesse assunto, tá bom? Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.